Gênesis capítulo de número 34, versículo de número 25, está escrito Três dias depois, quando os homens sentiam fortes dores, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram as suas espadas, entraram na cidade sem ninguém notar e mataram todos os homens. Mas, vingança não é justiça? Ao longo da vida, muitas vezes somos vítimas de injustiças, não é verdade? Como respondemos a isso? Uma opção é fazer as coisas ao estilo dos irmãos de Diná, eles decidiram fazer justiça com as próprias mãos. Outra opção é colocar o problema totalmente nas mãos de Deus, como nos recomenda o apóstolo Paulo, que diz que nunca devemos nos vingar de ninguém, mas deixar que Deus exerça a vingança, dando castigo. Ele nos lembra também que o Senhor prometeu que se vingará e acertará as contas com os nossos inimigos. Recomenda-nos ainda que não deixemos que o mal nos vença, mas que vençamos o mal com o bem. Quem confia na justiça de Deus não faz listas com os nomes dos inimigos e exige de Deus providências. Ele nos prometeu vingar, mas não age como nós queremos. Não podemos confundir vingança, desejo humano com justiça, atributo perfeito de Deus. Pessoas de sucesso não se vingam, pessoas sábias não se vingam. Pessoas inteligentes não perdem tempo procurando vingar-se. Levante a sua cabeça, prossiga a sua vida e deixe o que aconteceu na mão de Deus. Deus, Ele sabe como tratar com todos. E não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, é do jeito dEle. Então entrega tudo totalmente nas mãos do Senhor. Amém? Eu quero neste momento orar junto com você. Pai, neste momento a tua mensagem foi ministrada, Senhor. Tomem em tuas mãos a vida dos teus filhos, do teu povo. Que eles possam, meu Senhor, entregar tudo em tuas mãos e confiar. E deixar, meu Pai querido, tudo nas tuas mãos e que o Senhor venha resolver. Meu Pai querido, nos ajude a fazer isso. Que nós possamos, Senhor, ter estrutura e equilíbrio para poder continuar de cabeça erguida. Que nós, Senhor, não venhamos perder tempo procurando vingança. Mas sim, investindo no presente para colher no futuro bênçãos sem medidas. Nos ajude, Senhor, a caminhar para a frente. A deixar o passado em tuas mãos e o que aconteceu. Ajude essas pessoas, ó meu Deus. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Glória a Deus. Essa é a mensagem do dia para você. Deixa seu like, nos apoia aqui no canal. Compartilhe com todo mundo essa mensagem. Se você não é inscrito, se inscreva. Ativa as notificações para você não perder nenhuma mensagem do dia. Deixa aí o seu amém, o seu glória a Deus. E guarde essa palavra no teu coração. Te espero que amanhã, Deus abençoe e tenha um excelente dia na presença de Deus. A paz do Senhor. A paz do Senhor.